oi pessoal hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de molho de pimenta com maracujá e coentro presta atenção bora lá não esquece vai mexer pimenta luva na mão a máscara a toquinha né bora lá vamos bora primeiro vou bater as pimenta eu tenho aqui 200 gramas de pimenta dedo de moça amarelo e vermelho misturado vai para o liquidificador lembrando que para bater pimenta você tem que ter um copo separado para bater fruta um outro copo viu outro copo para bater fruta porque o que bate pimenta tem que ficar só para pimenta bora lá vou colocar aqui tem 500 ml de água vou colocar metade que a outra metade eu vou colocar no maracujá e aí eu vou bater metade as pimenta e um chumaço vinho de coentro e um chumaço vinho de coentro suco de um limão pronto agora bater agora bater e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu e aí não Vamos coar Por isso que tem que usar a máscara Tem a máscara É difícil até ficar aqui dentro Depois de coado você vai preparar essa massa E depois você vai fazer um molho Um tempero com esse bolo aqui de pimenta Depois eu vou ensinar para vocês a fazer esse molho Pronto, está coado Está coada a pimenta Agora vamos para o maracujá Outro copo Vai pegar A pouco de dois maracujá Vamos jogar a carta do maracujá fora não Porque depois você pode fazer uma chiquitina Com a parte branca do maracujá Para você fazer gelele Para você fazer gelele Pega aquela outra parte da água Bota aqui e vai bater como se fosse o suco Outro 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 Pronto Pronto Agora vamos coar Outra peneirinha Para poder coar Em cima da pimenta Já está coada E assim E assim já fica misturado E assim já fica misturado Para que quando você for vazar Para que quando você for vazar As garrafinhas não precisa de você Não vai entupir o bico da sua garrafa Aqui A gente vai acrescentar 50 ml de vinagre de alco Aqui dentro Vou colocar Meia colherzinha de chá De sal E uma colherzinha de chá Que é essa De açúcar E uma colherzinha de chá O açúcar Para quebrar um pouco da acidez Com uma colher de pau Você vai misturar Você vai misturar Essa solução E levar ao fogo Por 30 minutos Até reduzir Quando reduzir Aqui Você vai esperar esfriar Deixar descansar E você já pode vazar Vou mostrar para vocês E vai para a panela Agora Vocês prestaram atenção Que não tem nenhum conservante Né? Conservante aqui É só o vinagre E o sal Que foi pouco Vou levar para o fogo aqui agora Quando levantar a fervura Quando levantar fervura Eu volto Para terminar a receita Para vocês Tá? Vai no fogo Até levantar a fervura Depois que levantar a fervura Vai deixar ferver Até apurar E depois que apurar Deixa esfriar um pouquinho E pode colocar nas garrafinhas Viu? O vídeo pode ficar meio esquisito Mas é porque eu estou Fazendo e filmando ao mesmo tempo Eu mesmo sou meu cinegrafista Tá quase levantando fervura Ó A hora de começar a levantar a fervura A gente vai esperar mais uns Uns 10 minutos fervendo E já vai estar pronto O molho de pimenta Com maracujá e quente Isso aí, gente É mais uma receita Da ribaçaia, tá? E tá cheirando muito, viu? Que delícia Hummm Que cheirinho bom Ahhhh Fervendo Eu vou terminar ele E depois eu mostro pra vocês Como que ele ficou Tá? Viu? Mais uma dica aí Da ribaçaia Tá bom, pessoal? Depois eu mostro nas garrafinhas Como é que ficou Viu? A consistência Eu faço um outro vídeo Mostro pra vocês Tá bom? É isso aí Pegaram a receita A receita tá no vídeo Viu? Obrigado pela atenção E se inscrevam aí Dê um like, tá? Me ajuda aí a compartilhar As minhas receitas Tá bom, pessoal? Muito obrigado Pela atenção Até o próximo vídeo Fui!